É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Tchudark, o rei do mandela Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Obrigado na média, isso é voado Tchau, tchau, obrigado na média, isso é voado Obrigado na média, isso é voado Tchau, tchau, obrigado na média, isso é voado Pa elas é T-Payfood, só que com nóis putaria Pa elas é T-Payfood, só que com nóis putaria Cê pede no app e nóis vai te entrega pica Cê pede no app e nós vai te entregar pica Pra elas é tipo iFood, só que tô na putaria Cê pede no app e nós vai te entregar pica Tá engrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que engasou o balão novinha, tu tá chapada Então joga rala, mexa rala, joga rala Mexa rala, mexa rala, mexa rala Mexa rala, mexa rala, mexa rala Deixa, venha, venha essa fana Joga rala, mexa rala Bate com força na bunda dela Ela gosta de tapa com chão de cabelo Que chama de puta e tá, médica dela Ela gosta de tapa com chão de cabelo Que chama de puta e tá, médica dela Essa é o DJ Chudark, o rei do Mandela Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Cê é essa de beijinho, cê é essa de namorado Obrigado na red, isso é voado Pá elas é tipo iFood, só que com nós putaria Pá elas é tipo iFood, só que com nós putaria Cê pede no app, e nós vai te entregar pica Tá embrazada de copão, novinha tá alucinada Depois que embrazou o balão, novinha tu tá chapada Então joga rala, mexa rala Joga rala, mexa rala ベ community anxiety Deixa a beijinha, faz safana Deixa a beijinha, faz safana Joga rala, mexe rala Baja com força na bunda dela Ela gosta de tapa pro chão de cabelo Que chama de putta amédica dela Faz com força na ponta dela Ela quase tá com função de cabelo Que chama de pôs-dita médica dela E esse é o DJ Jotarki, o rei do Mandela Jotarki